Alô pessoal, tudo bem? Thiago Guzzo aqui e hoje nós vamos começar uma série muito interessante aqui no canal chamada Internalizando a Harmonia. Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, vai ali e se inscreve vale a pena, clica no sininho também para você ser lembrado e curte esse vídeo lá logo de cara, ok? Então vamos lá, ao que interessa. Internalizando a Harmonia, o que é isso? Para você solar bem no seu instrumento, é importante que você consiga ouvir a Harmonia internamente, mesmo se ninguém estiver tocando. Lembre-se dessa frase, um bom solista é aquele que consegue entregar a sonoridade da Harmonia mesmo tocando sozinho, mesmo só fazendo uma melodia. Ou seja, a melodia do cara, ela remete tanto à Harmonia, que parece que você ouve a Harmonia enquanto ele sola, mesmo se ninguém estiver acompanhando. Isso é bom por quê? Porque aí você não fica dependente de outra pessoa fazer a Harmonia para você, né? Você não precisa ficar ouvindo, ah, peraí, ah, tá em tal acorde, ah, tá legal, vou fazer alguma coisa aqui para esse fá com sétima maior. Não, a Harmonia está em você, você consegue acompanhar ela internamente, mesmo se ninguém estiver tocando. Isso faz com que o seu solo fique muito mais consistente. Então eu vou propor aqui a música que eu vou trabalhar nessa série toda, chama-se The Days of Wine and Roses. Quem não conhece, vale a pena, muito a pena, curtir essa música, conhecer essa música. Ela é assim, não vou tocar a música toda aqui. Vai embora, tá? A música é muito legal, se você não conhece, vale a pena conferir. Então vamos lá. Para o vídeo de hoje, o exercício é super simples, tá? É o quê? Você vai cantar os baixos, você não vai tocar os baixos, você vai cantar os baixos. Vou mostrar aqui o seguinte, por exemplo, é The Days, a melodia faz isso, então você vai cantar esse baixo aqui. Pode usar a guitarra, o violão, o teu instrumento, seja lá qual for, para te ajudar. No início, isso não dá se você é saxofonista, né? Como que se você conseguir isso, você é prêmio Nobel, né? Conseguir tocar e cantar, tocar saxofone e cantar ao mesmo tempo. Mas a proposta do exercício é que você cante as notas e não toque. No início, você pode usar o seu instrumento para te ajudar, tá? Mas aí aos poucos você vai se desmamando do instrumento. Assim. Aí você vai sentindo mais à vontade e já vai cantando o seu instrumento. Um, 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 um. Amém. Ok, essa é a dica de hoje e nos vemos no próximo episódio. Não se esquece de se inscrever no canal.